Mas vamos falar primeiro pelos logísticos que a gente tinha comentado, né? HGLG não mudou nada, né, Marcão? Confere aí para a gente. HGLG, 1,10, manteve. Não mudamos nada, então o primeiro aí não teve nenhum impacto com relação à varejista, né? Outro, vamos para a KNRI, que a KNRI aumentou, né? Inclusive tinha comentado, apesar do problema lá com a Marisa, eles já tinham comentado que iam subir o guidance do rendimento. Confere para mim, Marcos, 0,95, de 0,91 para 0,95. Isso, agora foi 0,95 e antes era 0,91. É, e vamos lembrar, Marcos, que o KNRI, ele teve essa condição aí porque vendeu ativo, né? Então a gestão está trabalhando com guidance e aí já ficou mais claro. Bresco, Marcos, confere para mim 0,62, segue como está, né? O Bresco está impactado pela desocupação do GPA, que já é uma coisa que já está se arrastando aí, vamos ver como é que vai resolver. E teve o impacto da Americanas também no ativo em contagem, mas rendimento mantido, confere? É isso. Exatamente isso daí. Aí olhando aqui o rendimento, 0,62 é o que ele vem pagando aí já tem dois meses, né? Considerando esse daqui. É, o 0,70 é o mais normal, aí depois baixou com a saída do GPA e depois estabilizou em 0,62, tinha uma reservinha de lucro lá, vamos ver como é que vai ser. Agora, LVBI sentiu, né, Marcos? Um pouquinho, mas sentiu. Caiu, acho que, dois centavos aí o rendimento. Então, Americanas... Esses três centavos, né? Ele pagava 75 e foi para 72. Exato. A Americanas pagou pelas metades, né? Pagou um pouco, depois pagou mais um pouquinho e acabou que no frigir dos ovos eram sete centavos, pagaram quatro. Está aí a diferença. E o LVBI não é um fundo que tem muita reserva acumulada. Então, a ideia foi essa. E, inclusive, teve um episódio aí do LVBI com tentativa de despejo e que acabou não evoluindo, né? Então, acabou não seguindo com essa tentativa lá. Vamos ver como é que vai ficar. Marcos, mais outro logístico aí, me lembre. Vilg, esse foi mais impactado, né? Vilg, temos que ir aqui para a segunda página. Aqui, 53 centavos. Sendo que o anterior dele... 67. Isso, 67 foi o anterior. Vamos lembrar o seguinte, aí é Tokstok, né? Impacto de Tokstok. Então, vamos recapitular que a NRI é Marisa, né? Só que a renda não caiu porque tinha a reserva de lucro. Vilg é Tokstok, quase 14% da receita. E agora tem um ponto aí, né? Porque o Vilg, no comunicado oficial, eles falaram sobre uma carta fiança. Só que, até onde eu sei, né? A carta fiança, ela demora um prazo aí para você executar. Então, pode ser que se arraste aí um ou dois meses, talvez até três, até se recuperar os aluguéis passados. Então, em teoria, quando ele retomar, ele paga o atrasado, né? Vamos aguardar. É legal mencionar isso daí que você falou, para as pessoas entenderem que, primeiro, isso que está acontecendo, seja americana, seja Tokstok, seja Marisa, é uma coisa que ainda não chegou ao seu fim. Então, ainda temos próximos capítulos para a gente ver o que vai acontecer. E, dois, para as pessoas também se acostumarem que isso não se resolve do dia para a noite. Então, pode ser que tenha um mês com alguma defasagem no rendimento, como tivemos agora. Pode ser que isso se estenda para dois, pode ser que para três. Tudo depende do que vai acontecer daqui para frente. Só para as pessoas se ambientarem que isso pode acontecer, para elas não ficarem tendo ataques de ansiedade ao longo desse tempo. Muito bem. Viur, esse nem impacta, né? Viur, ele tem, eu acho que, 1% de loja americana, não mudou nada. É, era uma coisa bem pequenininha. Bem pequenininha, né? Bom, fora isso, eu tenho outros fundos de varejista também, RVBA, TRX, nada. HGRU também tem varejista. O pessoal começou a me perguntar agora sobre casas pernambucanas, né? Vamos aguardar. Pode sim ter um risco, né? Por que não? É uma empresa de varejo também, mas aconteceu o contrário. O HGRU subiu o rendimento base. Era uma coisa que a gente já estava aguardando. A gente até esperava que isso fosse acontecer no mês passado, de 82 para 85. Confere, Marcão. Exatamente, exatamente. A gente imaginou que isso vire um pouquinho antes, mas acabou vindo agora, saindo de 82 para 85 centavos. Lembrando que depois, né? Se eles seguirem como eles disseram que vão seguir com as vendas dos ativos, tem aquele rendimento mais gordinho no fim de cada semestre. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.